Bom dia pessoal, estamos hoje chegando em São Miguel Arcanjo E você que é novo no canal, que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho Para você estar recebendo toda semana os nossos vídeos, tá? Toda semana a gente vai estar colocando um vídeo novo, uma cidade diferente Para vocês estarem conhecendo junto com a gente São Miguel Arcanjo fica na região de Sorocaba Próximo às cidades de Piedade, Itapetininga, Pilar do Sul E é caminho também para Sete Barras, registro, né? E é isso aí É, por aqui a gente pega também o parque, né? Carlos Botelho Parque Carlos Botelho, que fica em Sete Barras Isso, sai lá em registro, região do Vale do Ribeira lá embaixo Vale do Ribeira Aí você pode cortar por aqui Sempre que a gente vai lá para o Vale do Ribeira, a gente passa por aqui São Miguel Arcanjo, a gente está sempre por aqui também, né? Sempre por aqui, aqui é a capital da uva Capital da uva É muito bonito aqui, eu gosto dessa cidade aqui, viu? Essa região aqui de Sorocaba tem coisa muito da hora Coisas maravilhosas Uma das cidades vizinhas de São Miguel Arcanjo é Pilar do Sul Inclusive em Pilar do Sul, a gente tem um vídeo também dessa cidade Aqui no nosso canal Se você quiser conhecer, é só buscar aí no nosso canal Pilar do Sul Sorocaba também, que é bem aqui pertinho Também nós já gravamos para mostrar para vocês É, aqui é a região de Sorocaba, né? É Aqui está pertinho de Sorocaba Sorocaba também é outra cidade, hein? Show de bola É, São Miguel Arcanjo, ela faz parte da região metropolitana de Sorocaba E também tem como região imediata Itapetininga Então também é região Itapetininga É, aqui agora estamos na rua José Rolim de Moura A entrada é São Miguel do parque aqui Tem um parque aqui lindo também Muito bonito, ó Tem uns pedalinhos lá dentro A cidade é bonita Uma arrumação boa Aqui nós já acostumamos andar por aqui, né? É, aqui tem bastante cliente que a gente faz aqui Piedade também, a gente tem bastante Piedade também Logo vamos filmar Piedade Aqui já é o... Já está entrando na cidade mesmo, né? Monsenhor Henrique volta Eu gosto de fazer com calma Assim, não adianta ficar correndo também Também acho É, fazer a coisa corrida não dá, não fica legal Aqui pelo jeito é a praça central, né? É, então Tem uma igreja Já estamos na Júlio Prestes Aqui é a praça da igreja, ó, hein? Tenente Ah, não, aqui é Polias Essa rua aqui é a Rua Governador Pedro de Toledo Pedro de Toledo Então quando viram a praça assim A rua muda muito rápido Precisa de calma também, viu? Piedade gostosa Tranquilíssima Tem uma fila aqui, mano? Olha a fila da... Botelha Mostra na praça Mostra na praça Devo uma volta na praça Vou mostrar a praça pra vocês A igreja Linda Vou mostrar aqui agora Na esquerda, né? A Rua Bento França Bonito aqui, né? Eu gosto daqui Essa região aqui é gostoso, né? Essa região aqui é pequena Mas... Tô chegante pra caramba É Isso é verdade Aqui já é a Coronel Fernandos Prestes Também Prestes, hein? Júlio Prestes Agora Fernando Prestes Rua Campos Sales Aqui nós estamos agora aqui na rua Sadamita e Yawasaki Olha o japonês, hein? Daqui agora estamos pra Pilar do Sul Vamos fazer um cliente lá Pilar do Sul e depois Piedade, né? É, Piedade também Esqueci a Piedade Rua Governador Pedro de Toledo Outro Governador Esse Governador não sabia Não é do meu tempo esse Governador, não Tá, A Piedade Tem uma vez que ele já estava E eu senti Olha... A Vida O que o que o que é 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 que eu Olha tudo caído na rua, hein? Olha que beleza Olha que beleza Parece que é outono Tá ventando bem, Huvacã Tá mesmo Está ventando bastante, mas está com som da rede de chuva não, não sei por que está ventando assim Essa aqui é a 250 Ela vai sair na 250? É, a rodovia Nestor Folgaça, é um quilômetro, vai entrar à esquerda e já pega ela já Essa aqui é uma rodovia de acesso Já estamos saindo da cidade quase, né? É, aqui é a rodovia José Machado É, já estamos quase saindo já Já está calmo também, viu? Está muito movimento não Vai ser 10 horas da manhã já Para cá é tranquilo, né? Tranquilo Já gostoso de andar, olha Já saímos do centro, olha lá E mostramos para vocês um pouquinho de São Miguel São Miguel, São Miguel Arcanjo São Miguel é outra cidade, São Miguel não São Miguel Arcanjo São Miguel já é lá em São Paulo Né? Outra cidade Capital da Uva Capital da Uva pra cá Grostosura Tem a Festa da Uva, né? Todo ano Só não sei quando que é, que mês que acontece É, eu também não sei que mês que é a Festa da Uva aqui não Tem uma cidade, a cidade do Morango, né? Onde que é essa cidade? Eu não sei também Ah, a do Morango eu não sei Você sabe onde é essa cidade do Morango? Esse é a Tibaia? Não sei também não Fazer aqui um, uma saída Sentido do salto de Pirapora, Pilar do Sul, Viedade Agora estamos aqui na 250 Nestor Fogaça Saída de São Miguel Arcanjo Bom pessoal, mostramos para vocês um pouco da cidade Espero que tenham gostado do vídeo Uma ótima cidade E vamos que vamos É isso aí Se alguém souber quando que é a Festa da Uva Deixa aí nos comentários para a gente saber Beleza? Até mais pessoal Tchau 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 Tchau